E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite Hoje então eu vou mostrar um pouco da minha jornada, da minha ida ao trabalho Geralmente eu vou de metro, mas eu também gosto de fazer umas caminhadas e eu consigo ir a pé É isso minha gente, acompanha o vídeo, espero que vocês gostem aí É como eu estava a dizer, um vídeo simples e porém é a vida do dia a dia do imigrante É a vida que a gente leva no dia a dia, é isso que é importante né Espero que vocês gostem do vídeo, apesar da simplicidade Siga, compartilhe, curtam, comentem Estou mostrando um pouco aí do dia a dia, da caminhada, do espaço pra ir trabalhar Essa parte ficou um pouco embaçada porque não limpei a câmera, acho que acabou ficando embaçada Mas aí é sentido Almirante Reis, saindo da Damasceno Monteiro e no Almirante Reis Vai passar agora um elétrico, no Brasil nós chamamos de bondinho né E aqui em Portugal eles chamam de elétrico Eu ando sempre cheio de turista, né, de um lado pra outro E sempre tem muita gente Esse elétrico aí é bem conhecido, muito conhecido aqui em Portugal E vale muito a pena conhecer esse elétrico Eu agora até esqueci, tanto de ver eu esqueci o número de elétrico Mas depois eu, durante o vídeo eu falo pra vocês O número de elétrico, ou se eu lembrar até o que eu falo Aí eu já tô indo na Almirante Reis Almirante Reis é uma via bastante grande da cidade Que liga praticamente o centro, as regiões do areiro, onde eu trabalho Passa pela Alameda, que tem o parque Alameda muito grande Esse é o centro de Alameda, que tem vários centros aqui Isso aí, essa é a vida do dia a dia na Alameda Isso é muito grande pra dizer, tem vários bares, estudantes Principalmente dos indianos, chineses, tem lojas chinesas Tem muitos lugares habituais pra comprar, passear Fazer uma caminhada mesmo, né, de tarde, tá bom E isso aí no dia a dia, né, indo trabalhar, pegar cedo E levar a vida no dia a dia, né, gente Eu, como eu tava falando, trabalho no contacto sempre No local sempre, né E é sempre no dia a dia, todo dia eu saio de casa Cedo ou tarde, porque o horário é rotativo, então depende do horário Saio, vou trabalhar, são nove horas com uma hora de intervalo É mesmo do Brasil, né A gente faz oito horas por dia Tem uma hora de intervalo e trinta minutos de pausa Então, a cada três horas tem 15 minutos, por exemplo É um trabalho um pouco maçante, cansativo Mas, assim, a gente precisa trabalhar Precisa de dinheiro, precisa pagar o rendamento E, então, a gente tem que passar por essas questões, né Do dia a dia Agora aí, ó, essa parte aí é do Alameda O Parque Alameda é bem bonito, bem grande É bom pra vir passear Dá uma volta, tem uma estação de metro aí também É uma região muito boa da cidade pra vir, é, sentar, fazer um piquenique, né Aí parece uma estação de metro, mas não é É o parque, é onde a gente faz estacionamento Mas, do lado direito, vocês podem ver, tem uma entrada do metro Lá do outro lado tem uma cascata artificial, obviamente, bonita Tem, fica muito bonito a noite, muito bonito mesmo E aí, agora eu vou ir pra uma outra região Eu posso subir para ele, ali, nessa rua da frente E, relativamente, muito perto do meu trabalho Trabalho, exato, dois quilômetros e meio, mais ou menos De metro dá 15 minutos a pé, né Tem essas opções de bike aí pra ligar, ter patinete, tudo Mas eu nunca liguei, nunca peguei aqui E aí, é isso, né, gente Vamos subir, então, essa pílula aí Eu não lembro, não recordo o nome Acabou de sair Agora eu tô subindo ela Já tô indo nessa rua Eu gosto muito dessa região Ela é bem arborizada, bem tranquila E eu gosto muito de natureza, né Então, ver árvore no meio da rua é muito bom Muito revigorante, né E essa é a vida do dia-a-dia do migrante A gente sempre tá aí passeando, dando uma rotinha E trabalhando, né O mais importante é trabalhar Trabalho por contrato Já tô aqui por um ano e oito meses Sete dias, exatamente E a gente vai elevando a vida do dia-a-dia Com muita força Às vezes a gente desanima Às vezes a gente tá animado Às vezes a gente tá chateado E a vida em qualquer lugar Se eu estivesse no Brasil Também é a mesma coisa Com meus trabalhos lá Muitos trabalhos foram bons Outros foram já não tão bons E a vida da gente é assim, né Cada dia a gente tenta melhorar um pouco mais Tenta conseguir um pouco mais Mas a gente tem que sempre lutar, né Não pode desistir Aí tem várias lojas grandes Se você olhar do lado esquerdo e do lado direito Tem muitas lojas grandes Tem... As pessoas se vestem melhor nessa região Mas já é um pouco melhor da cidade, sabe Depois da mirante ali subindo aí já... Olha eu aí Indo... Subindo Com a minha... Com a minha camiseta aí da... Todo de praia E isso aí, ó Dia a dia do... Do... Do viajante Essa minha bolsa aí Não mostrei ela Mas ela é muito boa pra viajar Comprei ela na... Acho que foi na Pafoá E... É boa pra viajar Pra fazer pequenas viagens assim curto Eu comprei ela pra... Justamente pra viajar E eu tava bem suado Nesse dia tava bem quente Bem quente Fez... É... Trinta graus Trinta e dois graus E essa região aí, ó Chegando aí Tem uma igreja bem aí Na frente Muito bonita Olha esse gato aí Que eu não sei Daí Eu acho muito legal Daí do outro lado lá Tem essa igreja Que eu acho muito... Muito legal Pra passear Caminhar Principalmente um dia mais... Mais frio, né O de tardezinha Assim, pai Pra dar uma caminhadinha Assim... Assim... Correria, né Agora eu tô quase pra chegar no meu trabalho Tá bem perto do meu trabalho Essa região tem muito... Muitos passos que mudam De apoio Poi, oponente Muitas e... Muitas coisas Aí tá começando agora O... As festas de junho, né Os arraiais Que já tão fazendo As recicladas na igreja Tá começando aos poucos aí É um ponto de ônibus Essa região do areeiro aí Já tem bastante prédio É uma região mais modesta Aí tá passando na frente da igreja O que é muito bonito Se você não tem que fazer E aí É uma região mais modesta A região mais modesta É uma região mais modesta A região mais modesta A região mais modesta É um ponto de ônibus É um ponto de ônibus Não deite, como eles falam, não deite, gente. Agora eu vou entrar no... Eu vou entrar no Cone e já vou trabalhar. Agora eu vou mostrar o meu lugar onde eu trabalho, né? Mas é bem perto daí. É bem perto. E vou mostrar como é que é. Olha aí. Estou passando aí agora no... Olha esse restaurante. É um xerife bem bonito, bem chico aí dentro. Aí lembra um pouco São Paulo. Tem uns restaurante de São Paulo. E... Mas é muito, muito bom. Bonito. Gosto muito de São Guilhão do Areiro. Gostaria de morar, né? Mas falta o meu. O Gramu e o Tíger. Olha, vou passar bem aí. Tem aqui um túnel. Que você vira para a esquerda. E você já vai dar lá no meu trabalho. Então... Essa parte aí, ela tem vários túnelos. Foi bem... É muito fácil. Eu não vou chegar aqui. Eu aí já parou com 30 minutos. Foi bem, bem rápido mesmo. Agora eu já estou quase chegando. Está quase ligando no túnel. Já vou mostrar para vocês. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Estes vídeos ainda são vídeos iniciais que eu estou fazendo. E isso é meio que teste ainda. Mas é para mostrar o dia a dia mesmo. Aqui do trabalho. Mostrar para vocês um pouco a cidade no futuro. Falar um pouco de finanças. Como é que faz para... Para se manter aqui em Portugal. Com o meu rótulo. Viagem. Quantas coisas assim. Olha. E aí do lado esquerdo você já consegue ver. Tem um cunho. Já vou passar por ele. Está vendo? Tem esse prédio aí. Já estou na outra rua. Agora eu vou mostrar para vocês a hora da minha comida. Olha aí a minha comidinha. Eu sempre levo todos os dias um iogurte, um pãozinho, uma bolachinha e isso. Para dar comida, gente. É isso aí. Esse é o meu dia. Já estou no intervalo já. De uma hora. A hora do intervalo é boa porque já falta menos da metade. E agora terminou. É a hora de voltar. Isso aí é voltando à noite. À noite. Indo para casa e descansar, né? Porque o dia terminou. É isso, gente. Obrigado por ter acompanhado. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Um beijo e um beijo. Um beijo.